Todos os anos, no mês de maio, o Poder Executivo e o Sindicato dos Servidores de Sorriso conversam para definir a quantidade de aumento salarial para os servidores. A presidente de Aninha, em entrevista, disse que o valor do reajuste foi discutido com os servidores e aprovados por Assembleia no dia 17 de abril deste ano. No dia seguinte, a proposta de reajuste de 6,17% foi protocolada na Prefeitura. Nesta terça-feira, a Prefeitura convidou os representantes do sindicato e, na presença de vereadores, apresentou a proposta de 2%. A administração nos chamou e, na última terça-feira, nós tivemos a reunião com a diretoria do sindicato, vereadores, a comissão e a administração apresentou uma contraproposta de 2%. De imediato, nós não aceitamos, porque a lei diz que é uma revisão geral anual, então, no mínimo, tem que ser o INPC, que é a inflação, que seria os 4,67% que a gente está pedindo. O sindicato exigiu, em sua proposta, os percentuais do INPC e do ganho real, que, somados, atingiu 6,17%. O secretário de administração, em coletiva, defendeu o porquê os 2% propostos pelo Executivo. Como nós estamos com o índice da folha de pagamento no limite prudencial, nós temos por obrigação tomar providências para contenção de despesa. Nesse sentido, para manter a folha de pagamento saudável, o máximo que nós podemos chegar com relação à recomposição salarial seria 2%. É abaixo da inflação do ano. Sim, é abaixo da inflação. Mas, se nós levarmos em consideração os últimos 6 anos de reajuste concedido aos servidores públicos municipais, eles tiveram um ganho real, ou seja, acima da inflação, cerca de 11,5%. Então, é importante deixar isso claro para a população que, como ao longo dos anos os servidores tiveram reajustes consideráveis, do qual tiveram ganho real, nada mais justo agora, no momento em que a prefeitura está com o limite da folha no prudencial, nós concedemos um reajuste abaixo da inflação. No último ano de 2018, nós já reduzimos significativamente o índice da folha, que já chegou a beirar os 54%, nós reduzimos bem, e hoje nós encontramos no limite prudencial, até dezembro, de 51,34%. Hoje, no mês de... vou falar pelo último mês, hoje nós estamos em maio, então eu tenho os dados do mês de abril de 2019. Com relação ao mês de abril de 2019, eu já estou regredindo esse índice, eu estou abaixo de 51%. Porém, com o reajuste que eu oferto hoje de 2%, vai fazer com que eu mantenha essa folha nesse limite, que seria de 50% a 51%, ou seja, eu ficaria fora do limite prudencial que é o exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Tribunal de Contas. O aumento precisa ser aprovado na Câmara de Vereadores para ser reajustado para os salários deste mês. O secretário diz que as conversas devem continuar para que haja um acordo. A presidente do sindicato disse que deve haver uma Assembleia com os servidores associados para decidir se aceitam a proposta do Executivo. A gente vai apresentar a contraproposta da administração. Aí a Assembleia vai decidir se ela aceita ou reprova e vai definir quais os rumos a serem tomados. A gente reforça o convite para todos os nossos servidores fazerem parte na Assembleia porque ela é soberana. A decisão que vai ser tomada lá vai valer para todos.